Música TV Santa Rosa, canal 15, produção independente. Eis a nossa proposta, um canal de TV para Santa Rosa de Viterbo. Através da informação televisiva, utilizaremos elementos característicos de nossa cidade. Personagens que se destacam na política, na literatura, nas artes em geral. Embora o nosso processo técnico seja amador, o objetivo básico é documentar e apresentar todo e qualquer evento. O cotidiano local, a vida noturna, qualquer movimento popular e em geral, os problemas municipais. O personagem principal de nossa TV será o povo, participando integralmente de nossas programações. O trabalho, de qualquer tipo, será também um assunto a ser focalizado. A expansão urbanística, que vem caracterizando a nossa comunidade de uns tempos para cá, é um tema que apresenta muitos aspectos dignos de divulgação. A TV Santa Rosa, canal 15, é um canal livre, dando oportunidade a quem queira participar e expor as suas ideias, colocando em evidência os problemas locais. Esperamos contar com o apoio da Prefeitura e do comércio em geral, para que possamos dar continuidade a esse trabalho de divulgação. O tema de hoje é o Carnaval de Rua em Santa Rosa de Viterbo, organizado pela Fundação Cultural. O filme dispensa comentários, pois algumas de suas imagens mostram toda a criatividade de nosso povo em matéria de festejos carnavalescos. Queremos apresentar os nossos agradecimentos aos dirigentes da Fundação Cultural de Santa Rosa de Viterbo, pelo incentivo e apoio que nos tem dado, e também ao Colégio Oswaldo Cruzo, Coque de Ribeirão Preto, pela cobertura desta programação. Com esta apresentação, estamos lançando uma ideia, que esperamos seja aceita com entusiasmo e boa vontade, por parte de todas as pessoas lúcidas, progressistas e desejosas de ver a evolução de nosso município. Autoridades, políticos de todas as tendências, literatos, artistas, pessoas simples, todos terão vez em nossa programação. Estamos na era da informação, da informática, da cibernética, e quanto mais divulgarmos os aspectos e eventos de nossa pequena cidade, mais chances teremos de destaque nesta região. Acesseu! Acesse! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?